E aí galera, com vocês é o Alexandre, um russo que mora aqui no Brasil Galera, hoje tem um vídeo pra vocês reagindo sobre futebol Eu sei que brasileiros gostam muito de futebol, né? Então galera, tem um cara russo que ele está aqui no Brasil Eu acho que ele está aqui no Brasil, né? Que ele tem chute muito forte, né? Ele bate com muito, muito força, sabe? Aqui no vídeo chama Igor sofreu como russo que chuta muito forte Então galera, vamos assistir esse vídeo e reagir junto comigo Vai, branco, né? Hoje temos a volta do coice de mula Quanto tempo faz daquele vídeo? Ah, tem uns dois aninhos, velho Dois anos, a última vez aqui em dois anos, sim Eu paro o vídeo, dá pra ver que ele ainda não fala bem português Ele fala meio espanhol, né? Mas ele sabe inglês, porque caras conversam com ele mais no inglês Porque tem russo que bastante sabem inglês, né? Dois anos, português, mano Eu falo, mas você não entende Agora eu já falo boa Você joga o fino da bola Nossa Sim Produção, bota a foto, fala se não parece o vilão do Missão Impossível na Ação Secreta Põe a foto dele, eu vou falar isso todo lugar Brasileiros, meus amigos Eles falam muito baba, Alex baba Eu gosto de você Você gosta de mim Vocês Eu gosto da sua saqueta Bora que o Koistimula voltou e ele chuta muito forte, é o russo que chuta mais forte no Brasil E no mundo? No mundo Não tem ninguém, eu fiz um estudo Averiguei vários contatos, isso é real Eu mostro pra você a plenina do Dexcel E eu não conheço um russo que chute tão forte quanto esse cidadão aqui Ah, isso é o meu primeiro vídeo Legal galera, porque tem bastante jogadores russos que bom, né? Mas geralmente ele tudo joga na Europa, né? Ou na Inglaterra, na Alemanha Então é interessante eu não conheço muito esse cara Vamos ver com quão velocidade ele bate e qual forte ele bate, né? Não, Brasil Ou aqui parar um vídeo pra você e até bem quando fala português no começo eu falava Eu falava muito errado, né? Voo, vai pra mim, bom, é muito, muito, sabe? Tipo, difícil tem uma palavra juntar no começo Porque acho que ele demorou só um pouco o tempo Acho que no Brasil ele não fala ainda muito bem Então ele tem vários erros que o típico estrangeiro tem aqui no Brasil, sabe? Como eu tive também Vamos ver Forte, bate forte No, 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 no Foda Foda O cara bate bem Legal Nossa Ó no pé dele Doeu né Ô Russo É foda você Quebrou meu Dá pra ver que ele bate mesmo forte porque Deu no perna dele então ele tá com dor agora Tô subindo Cusão Cusão Toma né Toma aí Olha que bebe Nossa forte mesmo não deu tempo pra ir reger ele né Agora eu tenho Energia 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 Nossa Forte mesmo foi muito rápido né Baixo forte mesmo Bota a legenda quando vou chamar esse cara de arromba Porque já entortou meu pulso Estourou meu dedão Acertou minha canela E acabou de começar o vídeo Olha que maravilhoso eu quero aumento desse cara Esse cara esse russo ele não queria fazer somente golo né Ele queria prejudicar a cara mesmo Então mete nele né Batendo nele Ah 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 Bom dia goleiro Bom dia goleiro Bom dia goleiro Bom dia goleiro comenta Vamos prestar atenção Eu acho que esse chute foi muito muito forte mesmo Nossa Não comi Não comi Deixe comentário O cara quase peguei o dolo né mano Foi muito rápido Nossa Não comi 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 O cara que eu comentava que lá na Rússia galera Muito popular tem futebol Mas também muito popular Hockey Tem dois lá tipo de esport Muito popular Hockey né Hockey que tem na gelo né Geralmente Geralmente crianças gostam de brincar no inverno né Mas no verão né A Rússia gosta de muito de jogar futebol também Tem algumas que jogam basquete e gostam de ir mais basquete também Mas tem muitos caras que jogam futebol também Lá na Rússia Bem rápido né O forte O cara pegou a bola né E gol E gol Eu cheguei num campo de treinamento Aqui no Brasil né Nossa Eu não tenho um pouco de pensar onde pular O cara é feio mesmo Meu físico não é boa Esse é o meu primeiro vídeo aqui Eu não chuto como eu poder chutar Sim? Poderia 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 Agora é na boa Ou podia né Vai 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 Ai Aqui ele é fraco né Só para pegar a cara Vamos vamos Nossa Mas Pode mesmo Galera comenta por favor você conhece esse cara russo no qual time ele joga Porque não muito Eu sei sobre futebol que vocês tem aqui no Brasil né Eu sei alguns jogadores como Neymar Gabriel Jesus né Tem alguns jogadores de gols que vocês tem aqui Mas não conheço muito times que vocês tem aqui né De outros times e outros estrangeiros que eu jogo vocês no Brasil E acho que muito legal saber isso E você sabe de onde esse cara russo joga Qual o nome ele completo De qual cidade é Pode comentar aqui em baixo Para as pessoas virem e conhecer esse jogador também Parece como Dragon Ball né Forte O cara pegou Pegou o bolo Nossa é mais difícil pegar esse bolo né Toma russo Não respeite 40 anos 40 anos É difícil pegar esse bolo né Fica com força batendo né Vale Até é a reação de você pegar esse bolo Difícil demais né Motocara Vai 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 Nossa foi rápido Muito rápido Muito rápido Alexei Gorkin A galera se pisou esse cara Rousseu chama Alexei Gorkin Dá olhada na Internet ou no YouTube Ou ele tem canal também no YouTube Dá olhada Ele tira 2 dias né Mas ele bate bem É nesse caso Não deu seco né Mas foi Ultima ultima O ultimo Relaxei Não deu seco 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 Eu acho que joga aqui no Brasil né Comenta mais sobre esse time Onde ele joga E você conhece mais Ele aqui embaixo do vídeo Deixa o seu joia Se inscreva-se galera E até a próxima E até a próxima Até a próxima